Música Estamos falando aí do dólar Ou da potrona Estamos falando do dólar Vamos lá, então meus amigos Estamos aqui no Dolinha E aquela esquema de sempre né Pior do que novela mexicana Quem é mais coroinha deve lembrar de redenção Passou uns 15 anos na televisão Aquela bobarinha Vamos lá, aqui 2.051 com 2.013 Não acaba mais aquele negócio de sempre Toca lá em cima, pega aqui embaixo Uma hora erra, mas até lá meu irmão Já ganhou umas 5, 6 vezes aí Vamos lá, falar de Dolinha Futuro A gente está falando agora do outubro do V12 Tá legal Número para liberar do lado de cima 2.075 Número para liberar do lado de baixo Dormir abaixo de 2.026 Tá Mais tranquilo abaixo de 2.018 Então eu diria que é 2.018 com 2.075 Infelizmente é esse o spread Um saco total, não tenho o que falar Perdido, sem tendência A bola liguei fechada Não tem nada do nada para acontecer Vamos falar do nosso IBOV Nada legal, mas soltando umas figuras aí Que ele não dá retenção Soltou uma umbrella, logo depois um spinning Então não invalidou a umbrella nada E se a gente coloca uma barrinha positiva Hoje a gente pode meter a retençãozinha Qual é o negócio? Ganhar os 57.600 de volta E não perder Never, de jeito nenhum Perder 56.700 Tá legal? Temos uma chance Principalmente porque está perdido Já tivemos uma opção de barra para baixo Mercado perdido Mas para cima e para baixo Que nem doido Se nós já metemos algumas pernadas para baixo Quem sabe não vem a pernadinha aí para cima Só para deixar os gráficos arrumados corretamente Então 56.700 57.600 são os números aqui Vamos falar do nosso índice futuro O número de rompimento lá em cima eu não vou falar Eu quero ficar para cima para começar a enxergar Alguma possibilidade de salvação Que a gente volte para cima dos 58.200 No mínimo, eu sou mais para 58.400 hoje Tá legal? Para a gente começar a respirar isso daí Embaixo o objetivo dessa bagaça toda Seria dar uma lambida até 56.630 Estamos aqui perdidos, sem tendência Querendo abrir uma venda de sete e tal É pesadinho Mas uma barra positiva hoje Já que eu não tenho tendência Daria uma estancada na coisa Se não, caso contrário O objetivozinho é esse aí embaixo Mas também sem muitos sustos Porque a gente não tem tendência Não vai a lugar nenhum O Hollinger já dando aquela fechada Então desanimante O mercado realmente desanimador A gente tem que garimpar os papéis Pegar um bom ali Soltar outro Porque senão Mercado lateral Muita gente acha que é ruim ganhar dinheiro É excelente O índice é lateral Porque tem papéis subindo e caindo Quando você tem o mercado direcional Você compra, vende Aí você faz o quê? Vai comprar mais o quê se tudo subiu E o mercado lateral assim É legal de ganhar grana Aqui eu não quero perder o 20.50 Estamos falando de Petrobras Tá legal? 20.50 pra mim é o número chave Tá ok? Quero ganhar o 20.50 de volta Pra voltar a respirar Querendo se arrumar de venda Isso daí bota um medinho Mas eu acredito que não deva conseguir Emplacar com muita notoriedade Essa tendência de venda não Então estamos cumprindo A brincadeira embaixo seria no 20.50 Eu já tinha falado outro dia Vamos falar da nossa valizinha Essa daí Olha Abaixo de 34 cruzeiros Não vale Tá legal? Então Por enquanto Paradinho aí Não dá nem pra conversar Abaixo de 34 Perdeu esse 32 Né? Temos emborcadas maiores ainda A gente tem aqui O número aqui 27 pra ser cumprido Embora seja uma coisa Que muitas vezes não vai acabar Mas Vamos ver na tendência ali Pelo menos meter um kick na venda Mas temos que ganhar os 34 Se não ganhar os 34 Não adianta nem conversar Tá? E perda de novo de 32 Já volta a deixar o papel em buracar E a gente já sabe o número embaixo É isso aí pessoal Por enquanto é isso aí Outra oportunidade de ir passando durante o dia Um abraço Tchau, tchau